Boulos disse que Nunes e Marçal são ambos instrumentos de Bolsonaro. Vamos lá, Arthur Coelho. Reinaldo, em um ataque mais direto, a candidatura de Guilherme Boulos do PSOL voltou a associar Ricardo Nunes e Pablo Marçal a Jair Bolsonaro. Na peça publicitária, a campanha afirma que o ex-presidente tem duas armas para tomar São Paulo de assalto. Vamos acompanhar. Bolsonaro conta com duas armas para tomar São Paulo de assalto. Uma é Ricardo Nunes, o prefeito que tem na sua conta bilhões em contratos com suspeita de superfaturamento. A outra é Pablo Marçal, aquele candidato que tem M na cabeça e que já foi preso por fazer parte de uma quadrilha de roubo a bancos. Escolher um dos dois é entregar São Paulo nas mãos de Bolsonaro e de tudo de ruim que vem com ele. Aqui não. Então aí o Boulos assume. Ah, por que não botou um vídeo do Nunes atacando Marçal de frente? Porque não tem. Não estava aqui. Para mostrar que há um enfrentamento. Aí Boulos diz. Não, os dois servem ao bolsonarismo. Em certa medida, nós vamos ver, faz sentido. Porque os ataques do bolsonarismo, que durante um tempo aí cresceram e tal, ao Marçal já deram uma refluída. Já estão botando um pé em cada canoa. Boulos resolveu enfrentar, teve um evento com evangélicos nesta segunda. Falou dos falsos profetas. Disse, vai vir gente, falso profeta, não são poucos, vocês sabem de que eu estou falando. Vai ter gente inventando as mesmas mentiras de sempre. Ele se encontrou com cerca de 150 pastores e fiéis progressistas de igrejas, como Assembleia de Deus, metodista e unidos em Cristo. E não adianta, porque Pablo Marçal, ele participou ontem de um evento na Vila Madalena. Acho que a gente tem um vídeo aí. E as pessoas foram fazer indagações a ele sobre a linha. Ele pegou um punhado de farinha, soprou e jogou. A gente tem esse vídeo aí? Está fácil, hein? Sim. Falou? Sim, sim, no ar. É, no ar. Pois é, pegou e soprou farinha nas pessoas. Ele está colado, né? A sua tática. E agora nós estamos vendo, com a ajuda dos algoritmos. E há canalhas que acham que não tem que fazer nada com as redes sociais. Ele está colado na campanha do Milley. O absurdo é o limite. Ou não é o limite. Então pode tudo.